Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala aí pessoal, eu sou o Hades e cá estamos com mais um vídeo E eu já estou aqui vestidinho com o meu colete a prova de balas virtuais Porque hoje é dia de descascar o coco, mano Hoje vamos falar aqui dos jogos da E3 que eu achei mais decepcionantes do meu ponto de vista Esses jogos que foram anunciados, eu olhei e falei Talvez esse jogo vá ser ruim, talvez Marromelo, mas que não me dê uma segurança de um jogo bom Esses jogos aqui é óbvio que eu espero estar errado, porque são jogos que podem ser bons E eu espero que isso seja uma visão errada minha Porém, eu lembro que muita gente me criticou quando eu falei que coisas que o Enten poderia fazer para ser um jogo ruim Muita gente falou, Hades, você não espera o jogo lançar E o jogo nem saiu, ele está recritificando E eu acertei a maioria das coisas Então, confia no papai de NAC, meu amigo Brincadeiras à parte, vamos falar aqui dos jogos que eu particularmente achei aí Num nível que não vai ser tão bom aí Dos jogos anunciados na E3, ok? Então, antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal E se não é inscrito aí, ativa o sino E vambora, me siga aqui ó, aqui ó, rapidinho ó Ninguém pode saber, segue aí Vamos começar com o primeiro aqui, né? Aquele ali que já vazou antes da E3 Já fez um certo horroroso de recepções negativas Bleeding Edge Eu acredito que a primeira maior decepção foi a que os fãs esperavam E o que eles receberam com esse jogo A Ninja Theory, basicamente, é considerada uma empresa Que sabe fazer jogos com uma boa narrativa Uma história mais pesada, carregada ali Vídeo Hellblade, que é um dos mais famosos jogos deles Mas que aí apareceu Bleeding Edge Que parece uma parada bem genérica ali É lá, Overwatch, com aqueles heróis mais caricatos ali Com uns poderes estranhos Fisonomias muito loucas, muito malucas E que o foco ali do jogo é um foco para ser multiplayer O jogo quer focar no multiplayer Enquanto a galera esperava ver um jogo mais narrativo Por parte ali da Ninja Theory Eles receberam este game A princípio, parece realmente ser um algo bem genérico E que, a princípio, não anima muito a galera A galera não se animou muito E eu também confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com esse jogo E ele tem altas tendências de não fazer tanto barulho quando for lançar Porém, eu espero que seja um bom jogo, claro E que tenha fortes aí estilos competitivos Como foi o Overwatch, que fez barulho na época Espero que esse aqui faça Mas, por enquanto, esse aqui pra mim foi um dos piores joguinhos mostrados E que mais me decepcionou durante a E3 E vamos para o Mobile Gears Pop Oh, mano Eu vi aqueles bonequinhos dos Gears Eu falei, pô, os caras vão vender funko desse boneco agora? Colocar aí na lojinha pra nós? Eu compro, acho legal Gears é da hora pra caramba Eu estou enverrujado da franquia Mas Gears é muito bom E aí eles anunciam Gears Pop pra celular Uns bonequinhos do Gears Com a cabeça gigante Que até aí tudo bem Poderia ter uma gameplay maneira Mas eles puxaram o Gears pro estilo lá do Clash Royale, velho Uma parada de meio que tower defense De defesa É aquele jogo que a gente vê que vai ser um jogo grab cash, né? Que é feito aquele jogo mobile pra pegar a grana extra Visto que, cara, cada vez mais as empresas estão investindo em mobile E meio que não tem pra onde a gente correr Isso aí, infelizmente, é impossível lutar contra Mas ainda assim, cara Pegaram um nome Gears pra colocar em um jogo desse Que parece ser bem aleatório, sabe? Uma parada bem pra pegar um dinheirão Simplesmente pra poder colocar o nome da franquia Então... É... Muito mais ou menos Que eu acho que não vai ter nem chance ainda de competir Se ele tiver a ideia de ser meio que um Clash Royale Eu acho que a chance dele conseguir competir com o Clash Royale ainda São baixíssimas, cara Então eu acho que é um jogo bem decepcionante Que é entre nós E... Simplesmente eu achei bonitinho o gráfico Mas a gameplay em si não anima muito, não Contra é o estilo de jogo Mas que merda está acontecendo aqui Eu estou morrendo toda hora Tem muitos inimigos e muito tiroteio na tela Esse estilo de Contra aí Ele foi muito famoso nos arcades Antigamente, Contra Muito antigamente, né? Nos 90 e poucos O Contra foi um jogo muito famoso E principalmente muito hardcore Quando você fala de jogo difícil Você lembra a Contra, né? Entretanto, a franquia Tem tido uma grande dificuldade Para poder se manter, cara Eu não sei se o jogo O estilo do jogo ficou envelhecido Ou se foram mais decisões Mas eu acho que não é o estilo em si Mas sim as mais decisões De alguns Contras Que eles tomaram Que decidiram mudar bastante A perspectiva do jogo O jogo teria uma ideia muito melhor Se ele simplesmente Mantesse o side-scrolling dele Com aquele estiloteio louco E uma rara de qualidade bem alta E os Contras aí Recentemente tem sido bem fracos Com exceção daquele de 2001 Que é o Uprising Que eu acho bem da hora Eu acho que deveria ter tido uma pegada Estilo Uprising Mas não Eles decidiram anunciar Contra Hulk Cops Que parece muito um jogo mobile Graficamente, cara Dá pra ver que é um baixo orçamento gigantérrimo Isso aqui Parece ser muito genérico Parece ser algo que Não tem uma Não tem um feeling gostoso De você estar jogando Contra Eles pegaram Fizeram um estilo diferentão de jogo E simplesmente colocaram o nome Contra Eu até lembrei um pouco O Metal Gear Rising, né? Da Konami lá Que eles pegaram só o Metal Gear Pra fazer aquele desastre de zumbi E o Contra Rug Corpse Justamente me lembrou Pra caramba esse feeling aí O que me deixou triste Pra caramba, cara Eu queria ver pelo menos Um estilo Uprising Que não foi um Contra ruim Era da hora E eu acho que dá pra eles Fazer mais side scrolls Do Contra Que é o que a galera realmente gosta O que fez Contra ser Contra, velho Por mais que a evolução tenha chegado E às vezes seja necessário mudar Ainda acho que Contra É um jogo difícil De sair daquele estilão dele E temos aqui pra mim A maior decepção D3 Battletoads Já jogaram Battletoads? Quem nunca jogou Battletoads aí? É um jogo difícil Que, cara Battletoads é o jogo Pra mim mais difícil De todos os tempos Porque ele é simplesmente Absurdo, velho Aquela fase maldita Do Jet Ski Mano Please Aquilo ali é Ninja, velho Era difícil pra caramba Era um jogo que você Ia jogar com os amigos É melhor jogar sozinho, cara Porque aquele jogo Tinha fogo amigo Era uma desgraça E Battletoads sempre teve Uma parada mais Testosterona Podemos dizer assim Uma paleta de cores Um pouco mais escura Mais dark A própria Dark Queen Que é a vilã do jogo Dá pra ver que ela É uma personagem ali Cara de vilã Mas super sexy Tezuda Uau Quando era criança Eu adorava aquilo E saiu aí Anúncio do Battletoads novo Que eu criei hype Que foi anunciado Na última E3 Que só mostrou um logo Eu já fiquei Uau Vamos ver no Battletoads Eu esperava isso aí Mas tivemos isso aqui Sério, velho Por que fizeram isso Com o Battletoads? Olha esse gráfico Mano Na moral O Battletoads No mínimo Pra mim Eu deveria ter um gráfico 3D Mais dark Ou um gráfico Realmente pixelado Só que mais Polido e atual Pra geração atual Com o combate atual Seria lindo de se ver Lindo e maravilhoso Mas não Eles pegaram o Battletoads Colocaram num Bagulho que parece Joguinho de Flash Parece muitos jogos Do Cartoon Network Quem aí Entrava nos anos 2000 E saia do Cartoon Network Pra jogar Sabe o que eu tô falando E realmente Relembra muito isso Eles tentaram pegar Um pouco da nostalgia Mostrando uma fase Que relembra um pouco Aquela fase desgraçada Lá do Jet Ski Mas ainda assim Não Não Eu não sei porque Que pontilizaram tanto Esse jogo Sendo que era um jogo Pra um jogador Mais radicales Pra caramba Ele tinha uma pegada Mais dark E simplesmente Decidiram infantilizar Totalmente com esse gráfico Que perfeitamente Você falaria Battletoads saiu pro mobile Todo mundo falaria Ah legal Mas não Não é mobile E parece demais Infelizmente Decepcionou muito E eu não sou o único Que estou chorando Por causa disso E antes Ainda Porque eu sou pobre Mas ele saiu pro iOS E cara Muita gente Tá reclamando Já Porque o jogo Tem várias Microtransações Por padrão E parece que Pra construir Você meio que Gerencia a sua cidade É igual Clash of Clans Tem tempo Pra você construir E você sabe Como é que você faz Pra acelerar esse tempo Né meu amigo Isso aí Desembolsa a grana Brother E basicamente Esse é o The Elder Scrolls A galera tá falando Que a exploração dele Inclusive Tá bem linearzona Bem linear mesmo O que não dá muito motivo De você querer explorar Mesmo sendo o mundo aberto E que o jogo Tá sem graça O jogo tá sendo massacrado Pela galera Que tá tendo a oportunidade De jogar Olha essa nota gostosa aí Mas que eu quero jogar Pra ver Mas ainda assim Ele me decepcionou bastante Dá pra ver que é mais um jogo Ali estilo Gears Pop Aqui da lista Que pegou o nome De uma franquia famosa Tacou no mobile Vamos faturar Algum dinheirinho extra Eu não vou criticar isso Porque dinheiro é bom Mas como fã Ninguém gosta E me decepcionou muito E as missões honrosas Estão aqui E é aqui onde começa A polêmica Temos aqui Star Wars Meus amigos Star Wars Eu adoro essa franquia Star Wars Mas eu não gosto De uma coisa Que Star Wars aqui EA Games Tá O pessoal vai falar aqui Ah mas a EA Está se redimindo Não vai ter Nica transações Blá 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 Meu filho Se você todo dia Que vai pra faculdade Por exemplo Você é assaltado Por um mesmo ladrão Mesmo ladrão Te rouba Aí no dia seguinte O ladrão chega pra você E fala ó Eu saí da vida do crime Eu não vou mais te roubar Tá bom Aí você fala Beleza Aí no dia seguinte Você vai pra faculdade Com um iPhone novo No bolso Você não vai confiar Naquele cara E esse é meu feeling Com a EA Por mais que o jogo Pareça ser bom Eu gostei bastante Do combate De Star Wars Aí parece Tá benitinho Né Por mais que ela Não esteja lançando Aí os jogos Falando que não vai lançar Com microtransação Ainda é uma empresa Conhecida por entregar Jogos na pressa Incompletos Cheio de bugs Cara Todos os últimos jogos Delas basicamente Foram assim Cara O Mass Effect Andromeda O Anthem Tudo sai incompleto Aí ela vai lá E fecha o estúdio Porque ela que apressou O próprio estúdio Tem história daí Aqui no canal E quem viu Sabe disso Sabe por que eu odeio A EA De coração ultimamente Boa eu tenha gostado De vários jogos dela E Ela não vai me convencer Até que ela lance Esse jogo E pelo menos Mais dois jogos Seguintes aí Que Mostrem que ela Decidiu Decidiu Se recompor Enquanto isso Star Wars aí Pra mim É um jogo Que pode ser ruim Por isso que Tá nessa menção honrosa E que pode ser decepcionante Por causa do background Da criadora Da distribuidora ali Né Não sei se sabe E é isso que é o vídeo Espero que vocês tenham Gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscreve no canal Não se esqueça E Se você tem alguma opinião Pode deixar aqui nos comentários Que é nóis Tamo junto Gente Muito obrigado É nóis E fui